Muito bem, página 41, questão 2. Cara, essas questões são muito legais porque elas começam num ritmo bem tranquilo, pelo menos se acostumando com os sinaizinhos. Eu lembro no meu terceirão, os meus colegas se matando com essa história dos sinais de termodinâmica. Um gás sofre uma compressão, compressão adiabática, trabalho negativo, calor igual a zero. O pessoal de ler que é compressão adiabática, eu já sei que é igual a zero, e o trabalho vai ser menos alguma coisa. O seu volume diminui em um curto intervalo de tempo, não permitindo trocas de calor. Nesse processo, a energia trocada na forma de trabalho foi de 30 joules. Menos 30 joules por tanto. O gás realizou o trabalho sobre o meio ou recebeu o trabalho do meio? Recebeu. Realizar é quando ele se espanha. Devido ao trabalho, o gás recebeu a energia do meio ou cedeu? Recebeu. Escreva matematicamente com o símbolo e sinal adequados o valor do trabalho. Letra C está ali. Ele pode estar usando o tal, né? O livro usa tal. Qual a quantidade de calor trocada com o meio externo? Responda usando o símbolo, a simbologia matemática apropriada. A letra D está ali, que é igual a zero. Calcule a variação de energia interna. Calor é igual a trabalho mais variação de energia interna. É só usar a primeira letra termodinâmica. Como o calor é zero e o trabalho foi menos 30, a energia interna foi mais 30. Nesta situação, a temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Aumentou. Lembra de que já discutiu que quando a gente espreme um gás, ele tende a esquentar? Aumentou. Conclui-se, então, que uma compressão adiabática provoca aumento ou diminuição da temperatura do gás? Aumento. Muito bem. Vamos no embalo, né, Mouqueira? Vamos no embalo. Questão 3. Deixa eu dar uma variada aqui. Ó, questão 3. Entre as transformações realizadas por um gás ideal, é certo que, letra A, não há variação de energia interna nas transformações isobáricas. Isobárica é pressão constante. A única coisa legal da isobárica é que dá para calcular o trabalho por essa fórmula. Mas isso não impede que a energia interna varie. Não há variação de energia interna. Para não ter variação de energia interna, a temperatura tem que ser constante. É isotérmica. Falsa essa letra A. Letra B. A temperatura se mantém constante tanto na transformação isotérica quanto na isométrica. Isométrica é volume constante. Eu posso manter o gás com volume constante e jogar calor para ele? Ele vai esquentar. Para um gás receber calor e não esquentar, é só se ele se expandir na quantidade adequada para realizar trabalho. Certo? Então, a temperatura se mantém constante tanto na transformação isotérmica, isso tudo bem, mas na isométrica, a isométrica não garante que seja isotérmica. A isométrica é volume constante. Nas transformações adiabáticas não há troca de calor entre o gás e o recipiente que o contém. É isso, não troca calor com o meio externo. Nenhum nada, com ninguém. Então, tudo bem, mas vamos analisar na humildade e as outras. Não há realização de trabalho na transformação isotérmica. Na isométrica, na isocórica, na isovolumétrica. Na isotérmica a temperatura é constante, uma vez que nelas o volume não varia. É a isométrica, não a isotérmica. Bobão, tanto a pressão quanto o volume do gás se mantém constantes na transformação isométrica. É só o volume. A pressão é na isobárica. Então, estava relativamente tranquila essa. Letra C. Questão 4. Um botijão de cozinha contém gás sob alta pressão. Ao abrirmos este botijão, percebemos que o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Como este processo é muito rápido, podemos considerá-lo como um processo adiabático. Jamais eu me esquecer. Os caras estão estudando gás lá em casa, eu olhei pequeno. E o cara chegou e falou, vou fechar este registro aqui, tu não abre. Eu ficava petelhando os caras. Fazia as tarefas, não tinha o que fazer. Os pedreiros trabalhando lá. E o curioso acabou olhando. Que legal. Aí o cara foi lá fazer o caramento de gás. Fechou o registro. Não abre. É a mesma coisa que dizer. Vai, né? Na hora que o cara saiu, eu fui lá. Eu queria saber o que acontecia quando eu abri. Cara, na hora que eu abri aquela porcaria e o jato de gás começou a vazar pelo mundo afora. E eu saí correndo apavorado. Deixei o negócio vazando. Sorte, os caras escutaram o barulho e foram lá fechar. Que perigo. Então, realmente, cara. É assustador. Dependendo do tipo de válvula, tu abre, tu não consegue mais fechar. Tu vai ter que fechar uma outra válvula adequada. Então, isso pode dar uma certa dor de cabeça. No caso, deu tudo certo. Então, o carinha só disse que estava alta pressão e que se abrir, ele escapa rapidamente para a atmosfera. Considerando que a primeira... E falou que é adiabático, que não troca calor, que é igual a zero, porque é muito rápido. Considerando que a primeira lei da termodinâmica é dada por delta U igual a Q menos W, ele deu uma modificadinha, né? No formato que eu gosto de usar particularmente. Onde delta U é a varizade de energia em cada lugar do gás, Q é a energia transferida na forma de calor, W é o trabalho realizado pelo gás. É correto afirmar que o cara foi um queridão. Ele deu uma revisão das letrinhas ali. Não é comum. Não esperem isso no vestibular. A pressão do gás aumentou e a temperatura diminuiu. Pô, quando o cara abriu para a atmosfera, falou que estava sob alta pressão e vai para a pressão de uma atmosfera. Pressão atmosférica. Então, não aumentou a pressão, diminuiu. O trabalho realizado pelo gás foi positivo e a temperatura do gás não variou. Porque o trabalho foi positivo, tudo bem, ele se expandiu. Agora, deixa eu ver uma coisa. Se ele falou que é adiabático, Q é zero. Ele disse que o trabalho foi um valor positivo. Concorda comigo? Um valor positivo, custando o negativo na frente, fica um valor negativo. Já que a variação da energia interna vai ficar um número negativo, significa que a temperatura diminuiu. Diminuiu é um método que o cara usa para gelar cerveja em um momento desesperador. Ele está sem gelo, por algum motivo bizarro, o jogo vai começar. Ele está com um botijão de gás em casa. Tem cara que não tem a menor dúvida. Pega o botijão de gás, abre ele e bota a cerveja próximo. O botijão vai congelar instantaneamente quando o gás for sair. Certo? A mesma coisa acontece se o geladinho no teu sovaco lá. Imagina com um botijão de gás gigante. Certo? Chega o ponto de congelar tanto que às vezes impede a passagem do gás para fora. Congela a mangueira. Se tu pegar aquela mangueira e enrolar em uma lata de cerveja, meu querido, é só abrir um pouquinho. Pronto. Gelou a cerveja. Próxima. Congelou. Vai. E vai embora. Certo? Então tem gente que faz isso. É um grande desperdício de energia, né, cara? Vai estar pagando a cerveja mais cara da história, né? Mas quando se fala de trago, tu sabe que às vezes o brasileiro faz qualquer loucura. Então, ó. Galera, usando termodinâmica aí para gelar cerveja. Está explicado o porquê. O gás se espanha e realiza trabalho. Não tem troca de canão, não dá tempo do gás receber calor do ambiente tão rápido que é a transformação. Resultado, temperatura do gás baixa enormemente. Na verdade tem uma latinha, né, que vem com isso. Uma latinha que já vem com uma serpentina em volta com gás refrigerante. Ao abrir a latinha, o gás vaza da serpentina e ela gela na hora. Certo? É caro, né? Mas ficou moda um tempo atrás aí. Depois tu procura isso aí. A letra B estava errada porque o trabalho realizado pelo gás foi positivo, mas a temperatura do gás variou sim, abaixou. O trabalho realizado pelo gás foi positivo e a temperatura do gás diminuiu. Está aí a explicação. A pressão do gás aumentou e o trabalho realizado foi negativo. Como é que tu abre o botinho de gás e vai aumentar a pressão da ONI? E se espremeu. Tu abre o botinho de gás e o gás se encolhe. É um assustador. É o último item, não dá. Muito bem. Qual era a próxima? Página? Eu pedi alguma coisa na parte da transformação cíclica ou ainda não? 43. 43? Faz mais sentido. 43, show de bola. Como o nome diz, a galera, transformação cíclica, ela completa um ciclo. E ao completar esse ciclo, já que o gás chegou exatamente do ponto onde ele partiu, a gente pode dizer que ele está na mesma condição final, é a mesma condição inicial. Inclusive temperatura. Então, uma das coisas que vale a pena lembrar sobre transformação cíclica, é que ao completar o ciclo, o Δ1 é zero. Já vamos rever. Já vamos rever.